Se o mercado americano desacelerar e os dados chineses começarem a recuar, nós seremos, basicamente, o saco de pancadas no meio disso. Maytan, bem-vindo de volta do Cascope TV. É um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre os movimentos do mercado de ações australiano. Como você caracterizaria essa agitação no mês de maio? Eu acredito que o ciclo normal já tenha terminado. Nós tivemos uma boa recuperação das commodities desde o início do ano, que durou muito mais do que muitos esperavam, mas agora está começando a enfraquecer. Os estímulos chineses tiveram um bom efeito. O dólar se desvalorizou substancialmente. E o setor bancário, que é o nosso principal setor, foi atingido por isso tudo. No momento, o setor bancário está se saindo bem, mas este é só o início do período de lançamento de relatórios. O ANZ já divulgou o seu, e outros dois grandes bancos o farão na semana que vem. Portanto, passado esse período, haverá uma fraqueza, e teremos que esperar para ver. Mas eu acredito que o mercado provavelmente terá um pullback, e isso é normal nesse ciclo. Entretanto, as variáveis fundamentalistas estão boas, considerando a desaceleração do ambiente macro e os mercados de equities estão ok. Você falou sobre o setor bancário, mas que outros setores são interessantes para você no momento? Os principais setores são os de serviços, que está se saindo melhor, e de câmbio. As empresas com modelos de negócios globais estão se saindo bem, e o setor óbvio é o da saúde. As ações de empresas como a CSL estão sendo negociadas próximas a máximas recordes, e eu acredito que continuarão assim. Outros setores, como o da educação e do turismo, também estão se saindo bem. Algumas ações do setor de turismo tiveram um pullback razoável recentemente, e me parecem interessantes. Eu acredito que a taxa de câmbio provavelmente cairá um pouco abaixo de 70 centavos, o que deve estimular mais essas ações. Além disso, temos muitas ações de qualidade de empresas de TI com modelos de negócios globais que estão se saindo bem. Com a recuperação da moeda, o valor dessas companhias também vai melhorar. Essa tendência não está limitada ao mercado australiano, e no mundo todo temos esse movimento vende em maio e vai embora. Isso está funcionando bem no mercado doméstico? Eu acredito que sim. Nós temos essa tendência de seguir e desempenhar o papel do primo pobre do mercado americano, que me parece muito caro no momento, e os rendimentos não têm sido exatamente ótimos. Portanto, existe o alto risco de profit taking em maio, e os grandes índices de volatilidade dos Estados Unidos estão muito baixos. Esse é um lado do argumento. Por outro lado, nós tivemos cerca de cinco meses de bons dados chineses, o que apoiou as commodities por mais tempo do que o esperado. Mas agora os dados estão começando a enfraquecer. Se o mercado americano desacelerar, os dados chineses começarem a recuar, nós seremos basicamente um saco de pancadas no meio disso. Os nossos dados domésticos, especialmente a inflação, tiveram um impacto. Nós já tivemos um corte da taxa de juros, e a expectativa é de mais cortes no futuro. Os dados econômicos domésticos estão fracos, e os dois principais parceiros comerciais da Austrália também estão passando por um ciclo mais fraco. Portanto, o risco é alto. Com isso em mente, que setores ou ações devem ser evitados? Eu diria que o setor de recursos deve ser evitado. A maioria das commodities continuará sob pressão, porque o dólar americano começou a se recuperar novamente. Após cerca de um mês de fraco desempenho, o setor de metais de base, como o de minério de ferro e até mesmo o setor energético, tiveram uma melhora por causa do otimismo antes das negociações em Doha. Mas isso não durou muito. Os efeitos do incêndio descontrolado no Canadá também já estão desaparecendo, e, portanto, a oferta dessas commodities não mudou significativamente para sustentar essa recuperação, e os preços e as ações recuarão novamente. As commodities em que eu ainda aposto são os metais preciosos, como o ouro e a prata, que se sairão bem por causa do alto risco no mercado. As ações do Banco Central terão que se desenrolar eventualmente, e ninguém sabe como isso vai terminar. Portanto, esse risco de mercado e as preocupações globais com a inflação estão, na verdade, favorecendo os metais preciosos, e qualquer pullback será uma boa oportunidade para a compra. Maytan, obrigada pela participação. Foi um prazer. Você assistiu a nossa conversa com Maytan sobre o mercado australiano. Obrigada pela audiência e continuem conectados à Ducascope TV para mais notícias financeiras e entrevistas exclusivas. Até mais! ... com Shane Oliver, of AMP. For now, though, it is goodbye.